Então bora mais uma aulinha reta numérica, reta numérica dos números naturais, do conjunto dos naturais, que legal né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma setinha, que é o começo, e aqui é infinito. Que isso pra ser um número na prática, e tem um preencha, preencha, preencha os números faltantes. Aonde? Os quadradinhos, ele nem falou nas lacunas, mas a gente sabe que é nesse lugar, desculpa aí. Então ó, o a, ele é igual o quê? O a aqui, e o b é igual o quê? Olha o b aqui. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai ser o b. E o que é o a? Antes do 1 é o, é o antecessor do 1 é o 0. Então, e o sucessor do 5 é o b. A gente também pode pensar em antecessor e sucessor, na verdade, muito importante saber o conceito de antecessor e sucessor em relação à reta numérica. E tem b, qual que é o c e qual que é o d, isso que ele tá perguntando. O c tá aqui, o d tá aqui. Vamos olhar a reta numérica e fazer. Faz. Pode parecer bobeira, mas faz. Isso é muito importante pra você. Qual que é o sucessor do 0? 1. Qual que é o antecessor do 6? 5. Professor, prefiro pensar o sucessor do 4. Nada mesmo. Beleza? Olha que legal. Qual que é o sucessor do 4? 5. Qual que é o antecessor do 6? 5. Então, depende da referência. Isso aí, tem C, bora lá. Qual que é o E? Qual que é o F? Cadê o E? Cadê o F? Isso agora é impossível. Tão grudadas. Nada de impossível. 0, 1, 2. Então, E, F, 5. 2, 3, 4, 5. Então, é o próprio 3 e 4. Beleza? Você pode pensar que é o sucessor do 2 e o antecessor do 5. Legal? Não tem erro. E tem G. Ó. E tem D, A, G e H. Cadê o G? O G e H. Ó, tá até vermelhinho aqui. Sei lá. Bem, enfim. Não importa. Antecessor do 1, 0. Sucessor do 6, 7. E tem E, E, E. Cadê mesmo? Aqui, item E. E J. Cadê o I, J? E, opa, o J tá em algum lugar. Mas vamos tentar fazer mesmo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 7. Qual que seria o 8? Tá claro. 7, 8. Deixa eu ir. Pega a taboda. Pega a tabodinha, ó. Pega. Laranja. Dá um check nervoso. Bora pro nosso item 2. E olha lá. Utilizando, utilizando, utilizando o quê? A reta numérica. Então, a gente tem que pensar aqui que é a reta numérica. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Complete as lacunes. Então, vamos lá. O número, a sua direita, é o quê? Então, lembra da reta. Como é que começa? 0, 1. Pega. Se você quiser até, ó. Inclusive, opa. Pega a sua régua. Pega uma régua aí. Você pode olhar a régua. É uma reta numérica. Ela vai começar do 0 até o 30, né? Normalmente é 30 centímetros, né? E o número... Então, lembrando. O número à direita é o quê? É o nosso sucessor. Item B. O número à sua esquerda, então, é o... Antecessor. É o que vem antes. Beleza? É isso que a gente tá fazendo. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá pegando todos os conceitos de sucessor e antecessor e colocando numa reta numérica. Tá bom? Item C. A gente tá juntando tudo o que você tá aprendendo. Entender. E aqui, em Matemática do Saber, a gente faz isso. Tudo que a gente... Eu acredito muito, nós aqui, da nossa equipe, nós acreditamos que a educação, ela é acumulativa. Então, você aprende um pouco, depois um pouquinho, um pouquinho. E ela é uma... Tá vendo? É um redondo. E ela começa a abranger muita coisa. Ou você pode pensar numa rede neural. Você aprendeu uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, e elas começam a se ligar. Então, você aprendeu, às vezes, três coisas, e três coisas viram seis coisas, que depois... Meu. Muito legal. Bem, bora, bora estudar, que é isso que importa. Item C. O 2 é... Professor, 0, 2? Não, é o... Era pra ser o número 1. Letra O. 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 O número 2 é o quê do 3? Ele é prima. Não. O que ele é? Na reta numérica. Lembra? Ele falou aqui, ó. Reta numérica dos números naturais. Então, a gente só tá vendo. 0, 1, 2, 3, 4. Então, o que o 2 é do 3? Antecessor. Ou se eu te perguntasse, qual é o antecessor do 3? É o 2. Então, você tá fazendo a pergunta diferente. D. A reta numérica não tem fim. Portanto, ela é... Quando ela não tem fim, ela é infinita. Beleza? E tem E. A reta numérica N asterisco. Não é N asterisco. É conjunto dos naturais não nulos. Perfeita, aluna. Assim que eu gosto. Se eu não lembrava. Lê lá de novo. Vai ver lá os conjuntos naturais que você vai lembrar. Então, o número dos naturais não nulos começa com o quê? Com 0? Não, né? Não pode começar com 0. Começa com o número 1. Pega a nossa... Tinha que nervoso, um azulzinho escuro. E é nóis. Então, a gente viu o reta numérica. A gente pegou o conceito e jogou a reta numérica. E bora, essas dadinhas. Mais! Bora, 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 bora! Tchum! 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 Tchum!